OI! Jô, jô, jô! NÃO, NÃO, NÃO! AS różne, mas que não foi, não foi, não foi! Oh, ai, j Barnett! TÉ QUE PELHAS TOGAS! AS SELEMENTO, PELHAS TOGAS! NÃO, 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 PÀIRA! NÃO, SÃO, PÀIRA! NÃO! TÔI, PÊIRA, TÔI, E a Píra, né? o a o 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 e e e e e e e